Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre radiônica do radiestesia.net. Nós resolvemos fazer esses vídeos para desmistificar um pouco a radiônica no Brasil e mostrar, inclusive, que a utilização da radiônica é muito mais simples do que muita gente imagina. Então, através dessa série de vídeos, nós mostraremos a todos os grandes segredos da radiônica. E o primeiro, inclusive, eu já falo agora. A radiônica não tem segredo algum. Radiônica é uma técnica que, sendo bem utilizada e aplicável a um determinado caso, dará resultados. Ok? Então, nesse primeiro vídeo, nós abordaremos, basicamente, o uso de índices em equipamentos radiônicos, como a Auron 2, que é um equipamento base 10, descendente dos equipamentos Delaware, Root Drown e Bruce Copen. Vamos conferir o vídeo? Até mais! Então, esse é o nosso primeiro vídeo tutorial sobre a utilização da Auron 2. Vocês verão que, na verdade, é muito simples de utilizar aparelhos base 10. E, mais simples ainda, utilizar a Auron 2, que é o aparelho base 10 mais avançado que existe. Ok? Então, o que nós precisamos, basicamente, é um instrumento, a Auron 2, e um caderno de índices, que acompanha o instrumento, que nada mais é do que uma série de tabelas de regulagens possíveis. Esse caderno aqui, por exemplo, tem mais de 5 mil ajustes para avaliações e tratamentos, e existem outros cadernos também. Então, basta utilizarmos um testemunho, que nós podemos colocar aqui com um vídeo, por exemplo, e colocar um poço. Esse primeiro poço, ele é utilizado justamente para condicionar os testemunhos que serão analisados e tratados. Uma vez feito isso, nós vamos escolher aquilo que será analisado e tratado. Então, vamos imaginar que nós estamos procurando, por exemplo, a condição energética relacionada a mastite. O mastite é uma inflamação que ocorre na glândula mamária. Basta utilizarmos o caderno de índice, procurarmos aqui o ajuste correspondente ao problema, e selecionarmos, aqui no caso, é 40.5743. Selecionado o ajuste que nós utilizaremos para teste, nós podemos simplesmente friccionar essa placa tátil. Havendo ressonância, nós perceberemos, como é o caso, nós perceberemos que haverá uma resistência maior do meu dedo em relação à placa. Ou também podemos, opcionalmente, utilizar um pêndulo, colocando aqui na placa. Colocando numa placa, se houver ressonância entre o índice e o problema e a pessoa, testemunho, o pêndulo entrará automaticamente em sintonia, sem a necessidade, inclusive, de ficar fazendo questionamentos mentais. Selecionado o problema, existe uma técnica muito simples para chegarmos ao tratamento, que é ensinado no manual e nos nossos cursos, mas basta selecionarmos aqui o tratamento que será utilizado, e pronto. Nós temos aqui, ligamos a chave de emissão de tratamento, e pronto. A condição está sendo tratada. Mais simples? Impossível. É claro, muitas pessoas podem falar, poxa, Sérgio, mas na maioria das vezes as pessoas não chegam aqui com um só problema, mas uma série de desequilíbrios. Isso não tem problema, isso não representa um problema para a hora. Para isso, nós temos aqui o conhecido cartão CDR, que nada mais é do que uma forma de programar tratamentos, inclusive complexos. Aqui nós temos, por exemplo, o tratamento para a condição energética relacionada à mastite. Nós podemos, simplesmente, inserir um cartão de dados e emitir por 30 segundos. Após 30 segundos, esse cartão já conterá o dado para esse tratamento. Diante da necessidade de tratar outros aspectos, chakras, meridianos, emitir corretores e tudo mais, basta selecionarmos os próximos índices, sempre utilizando os diais, e gravar os mesmos em um cartão. Um cartão pode conter até 12 índices. Uma vez preparado o cartão de tratamento, basta, para iniciarmos um tratamento para a pessoa, posteriormente, colocarmos o cartão no local correspondente, o testemunho, não se regula mais nada aqui, simplesmente seria 30 minutos por dia para realizar um tratamento à distância. Então, como vocês podem ver, é extremamente simples fazer avaliações e tratamentos com a Oron 2. Ok? Então, até o próximo tutorial.